Eita, sempre é com você! E essa é pra galera de todo o meu Nordeste! Sou doordetino da roça, trabalhador Humilde agricultor, respeita a nossa aparência Nós é sofrido, tem a mão encalejada É no cabo da enxada que nós faz a diferença Nós é pegada, nós arrepenta barranco Se cansa pegar no tranco, pois nós é cabada best Por isso, amigo, cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito o nosso Nordeste Por isso, amigo, cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito o nosso Nordeste Respeito o nosso Nordeste, caba ruim Respeito o nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito o nosso Nordeste Respeito o nosso Nordeste, caba ruim Respeito o nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e refeito nosso Nordeste O rei chegou, ei, velho malvado E é pra beber, bebe a chora de rua Sou nordestino da roça, trabalhador Olho de agricultor, respeita nossa aparência Nós é sofrido, tem a mão encalejada É no cabo da enxada que nós faz a diferença Nós é pegada, nós arrependo a barranco Se caçar, pegar no tranco, pois nós é cabada peste Por isso, amigo, cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito nosso Nordeste Por isso, amigo, cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito nosso Nordeste Respeito nosso Nordeste, cabra ruim Respeito nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção na palavra e respeito nosso Nordeste Respeito o nosso Nordeste, cabra ruim Respeito o nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção nas palavras e respeito o nosso Nordeste Vem pra cá, vamos beber, vamos pro Nordeste Alô, rapaziada do Nordeste, receba a minha homenagem Respeito o nosso Nordeste, cabra ruim Respeito o nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção nas palavras e respeito o nosso Nordeste Respeito o nosso Nordeste, cabra ruim Respeito o nosso Nordeste Tô te pedindo cuidado com o que tu fala Presta atenção nas palavras e respeito o nosso Nordeste E o coração faz tum, 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 tum O esse é gol, o esse é gol Alô, rapaziada do meu Norte e Nordeste Vamos beber, vamos beber Oh, rebalvado